Esse vídeo é sobre pasta cicatrizante veja aqui tem aqui tem um local precisa da pasta vou estar ensinando a usar uma pasta que eu uso é essa marca aqui ó é usada em assoalho de carro ela pode ser diluída em água é um emborrachado tá vendo a minha cinza é muito boa ela retém a água no palco não passa água de jeito nenhum porque ela tem uma uma retenção de água para mesmo tem outro local a água não passa mesmo fica a dica aí a pasta é muito boa e a marca dela comprei mais ou menos quando eu comprei tem muito tempo ela estava custando dez reais eu uso para pintar caixa de som ela é muito boa para tampar os cortes valeu dá um joinha e até o próximo vídeo e aí 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 e aí